O projeto ClimarCost tem sido desenvolvido no âmbito da Iniciativa Comunitária Interrete 3B 2002-2006, Espaço Açores, Madeira, Canárias. O objetivo geral do projeto é contribuir para o aumento significativo de segurança e eficiência das atividades marítimo-portuárias, do bem-estar e defesa das populações e bens das zonas litorais, bem como da rentabilidade das atividades econômicas, relacionadas com o mar e seu litoral, no âmbito dos arquipélagos macaronésicos. A obtenção deste objetivo geral é dividida em três grupos de trefos específicas. Contribuir para o estabelecimento, manutenção e desenvolvimento de uma rede de bolhas e estações de observação meteocenográficas nos arquipélagos. Estabelecer os centros operacionais que recebem, analisam e armazenam a informação proveniente tanto das fontes próprias como de qualquer outra disponível. Realizar ações específicas de difusão, divulgação e valorização da informação gerada pela rede de observação e reforçar o valor global dos arquipélagos para este tipo de observações. Adicionalmente, tem sido aumentada e homogeneizada a formação específica do pessoal das instituições envolvidas e estabelecida uma base sólida de continuidade das observações, mais além da duração do projeto. Esta ação tem sido liderada pelo Fundo Regional de Apoio às Atividades Económicas dos Açores, as Universidades dos Açores e de Las Palmas de Gran Canaria, a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A. e pelo Instituto Canário de Ciências Marítimas.